Oi gente, olha eu aqui para mais um vídeo, se é a sua primeira vez aqui no canal tu já se inscreve e não esquece de deixar aquele likezinho, tá bom? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo de maquiagem e eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo a minha pele pra festas. A gente sabe que quando a gente vai pra festa a gente transpira, a gente passa mais tempo e a gente sempre fica preocupado se a maquiagem vai durar até o final. Nem sempre a gente faz com maquiador, né? E às vezes a gente faz em casa, a grana tá curta. Então hoje eu vim aqui pra mostrar essa minha preparação de pele pra festas que dura a noite toda, gente. É uma maravilha. Então se vocês quiserem saber, se vocês quiserem aprender esse passo a passo, continua assistindo esse vídeo e já sabe, né? Vem comigo. O primeiro passo é uma pele bem limpa. Então além do sabonete eu passo uma lação de limpeza e também hidrato a pele pra que a maquiagem dure mais, a pele precisa ter esse preparo. Com a pele já limpa e o olho já pronto, vamos começar essa preparação. Primeiro eu passo esse Blanc Mágico da L'Oreal que ele é super legal. Ele dá uma suavizada na aparência dos poros e deixa a pele com uma textura aveludada. Eu passo com a mão mesmo sem problema. E agora a gente vai aplicar a base. E olha a diquinha. Você vai aplicar primeiro com o pincel e vai dando batidinha, gente. Não espalha a base porque senão ela não vai ter uma boa cobertura. E aí depois você vai pegar uma esponjinha molhada e vai selar essa base pra tirar essas linhas que o pincel deixa. Agora eu vou aplicar o corretivo e vou fazer todos aqueles desenhos na cara que vocês já devem ter visto por aí. Que é pra fazer a parte de iluminação. Primeiro eu passo esse corretivo mais claro, mas pra ele não ficar assim tão branco eu aplico um corretivo amarelo por cima pra dar uma iluminada mais próximo do todo da minha pele que tem fundo amarelado. E aí com a esponjinha molhada você vai dando batidinhas aonde você aplicou o corretivo que é pra ele se espalhar com batidinhas e devagar, com paciência. Agora com o pó translúcido a gente vai fazer o cooking que a gente vai pegar a esponjinha e vai botar bastante pó na região que a gente aplicou o corretivo. E aí depois que você esperar alguns minutos, deixa esse pó agir a gente vai pegar o pincel de pó já com o pó do tom da nossa pele e vai varrer todo esse pó que a gente acumulou. Isso serve pra que o corretivo não fique rachando nem acumulando nas linhas de expressão. Agora tá tudo tão pálido, né bebê? Vamos contornar essa cara, vamos? Com o pó mais escuro, você vai pegar o pincel e vamos começar aquele contornozinho da bochecha. Faz riquinho de peixe e aí você começa aplicando devagar, acumulando produto e depois você vai esfumando que é pra não ficar uma marcação muito pesada. E aí esfuma, 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 esfuma sem pena, tá amigos? E vai esfumando sempre pra cima que é pra o negócio não ficar muito próximo da tua boca. Aí passa um pouquinho na testa pra disfarçar o outdoor, passa um pouquinho embaixo do queixo pra dar uma marcação nessa região e ficar no carão. E aí a gente parte pro nariz. Pro nariz o que é que eu faço? Eu pego um pincel que seja retinho na ponta e aí aplico do mesmo jeito da lateral. Primeiro eu vou acumulando produto e depois esfumo. Esfuma, esfuma, esfuma. Se você achar que esfumou pouco, passa o dedo e é isso aí mesmo. Nessa iluminação que eu tô usando pro vídeo, ficou muito marcado. Mas na real life não tá tão marcado assim não, gente. Vocês vão ver quando a maquiagem ficar pronta, não se assustem. Agora você faz essa cara de sorriso falciane pra passar o blush, porque você tem que passar na maçã do rosto. Não é na cara toda não, viu? Agora vamos passar o iluminador, porque eu amo, amo demais. E aí a diquinha que eu dou pra vocês é pra molhar o pincel antes de passar, porque isso vai intensificar o resultado do iluminador. E aí eu passo aqui embaixo dos olhos, passo no nariz, passo um pouquinho acima da sobrancelha, passo na boca. E é isso aí. Eu gosto de sair toda iluminada. E gente, só lembrando que a lista dos produtos está lá no blog e o link tá aqui na descrição, viu? Eu não deixei vocês na mão não. Pronto, já tô com a cara toda iluminada. Vou passar o batom e ó, maquiagem prontinha, gente. Eu também passo sempre fixador de maquiagem, só pra dar a segurança de que realmente vai durar a noite toda. E dura. Olha, vou pra festa e volto maquiadíssima. Chega a dar raiva, porque quando cheguei em casa eu tenho que tirar. E dá trabalho. Porque é um reboco de primeira qualidade. Pronto, gente. Nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece que aqui no canal tem vários outros vídeos pra vocês assistirem. Seja de maquiagem, vlog, sobre fotografia. São três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Então corre lá pra assistir o que você ainda não viu. E ó, aquele cheirinho no cangoto que eu sei que vocês amam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.